Mais da metade dos trabalhadores do país são contratados por micro e pequenas empresas, segundo o Sebrae. E é com o apoio delas que o governo conta agora para inserir os jovens no mercado de trabalho. O programa Pronatec Aprendiz traz incentivos para que adolescentes de 14 a 18 anos sejam empregados pelos pequenos empreendedores. Veja na reportagem. O que a Natália, de 18 anos, o João, de 17, tem em comum, além de serem jovens? Eles são aprendizes em empresas no Distrito Federal e essa foi a primeira porta para o mercado de trabalho. A gente vai aprendendo como é ser adulto, a gente vai aprendendo essa transição de fase da adolescência para a fase adulta mesmo. Então a responsabilidade foi o que mais tocou, o que mais mudou mesmo. E com a oportunidade de renda e aprendizado, já fazem planos para o futuro. Antes de eu ingressar na área de trabalho, eu não sabia o que seguir. E essa área de TI já está sendo uma escolha mais sim que veio como opção. Uma opção que agora eu estou escolhendo e estou gostando. Estou aprendendo cada vez mais. As médias e grandes empresas são obrigadas a contratar aprendizes. Agora, com a criação do Pronatec Aprendiz, o governo quer incentivar as micro e pequenas empresas a abrirem as portas para os jovens de 14 a 18 anos matriculados na rede pública de ensino. A primeira etapa do programa começa na segunda quinzena de agosto em 81 municípios. As cidades, entre elas todas as capitais, foram escolhidas por apresentarem os maiores índices de violência do país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a iniciativa é uma oportunidade para jovens em situação de risco. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí porque nós temos um critério para começar esse programa. E o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. O país avança quando avança a sua sociedade. Um país avança quando os seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. A micro e pequena empresa contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhado. E ele não pode trabalhar oito horas, ele tem que trabalhar seis horas. Então, você pode ter contratos de trabalho de quatro a seis horas. Segundo, paga só 2% de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba rescisória. Porque a contratação, quando há rescisão, você tem um custo, tem multas. E aqui não há verba rescisória pelo fato de cumprir um prazo de dois anos do estágio. O aprendiz, uma vez por semana, fará o curso do Pronatec, pago pelo governo. Esses aprendiz vão contribuir para o crescimento, fortalecimento e avanço dessas micro e pequenas empresas. É uma forma do micro e pequeno empresário ampliar a sua atuação, o seu desenvolvimento e a empresa avança nisso. Todo mundo tem a ganhar, o jovem e a micro e pequena empresa e o Brasil. Música 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 Música